Mãe Aí senti a realidade do quanto dói uma saudade E quanto sofre um coração Mãe Eu por aqui vou indo bem Eu por você rezo também Minha mãezinha santa aqui é Mãe Do silêncio que é seu grito Do seu amor que é infinito Fiz minha profissão de fé Aqui É tão difícil a liberdade Só a injustiça e a falsidade Andam embaçando os horizontes Mãe Aqui qualquer nervo de aço Se transforma em mil pedaços Pela rotina massacrante Mãe Mãe Aqui tudo é diferente Eu vivo em meio a tanta gente E me sinto só com a minha dor Mas essa dor Eu a transformo num sorriso E meu inferno em paraíso Ao plantar na lama E colher uma flor Seis horas Seis horas Apaga-se a luz de mais um dia Na tarde tristonha o sino tange Momentos de orações Ave Maria Tudo vai ficando quieto Só da cidade se ouve alarido Burburinhos de carros, metrôs e sons coloridos Chegam com gargalhar de uma criança E assim Todo o nosso ambiente Vai se fazendo mais cercado e silente Pelas muralhas da solidão E da desesperança Nove horas A sentinela lá da sua guarita distante Sobre um dos portões fortes e gigantes Inicia o toque de silêncio em seu clarim O cerco da solidão vai se apertando A medida que as luzes vão se apagando Noite dos fantasmas e tenebrosa pra mim Mãe Tenho que parar Porque agora por aqui Tudo é silêncio Tchau Tchau